Hoje o Jair tá com quantos anos, ô Rezendão? O Jair hoje tem 28, vai fazer 29, 23. É, estaria no momento, assim, quase que derradeiro para uma boa negociação. Ele que é um ótimo volante. Não teve um grande ano em 2022, como todo mundo no Atlético não teve. Como o Edenilson não teve no Inter. Como o Edenilson não teve no Inter, é verdade. Mas o Inter ainda conseguiu se destacar bem, né? Mas o Jair, na minha opinião, é do Panze, é um cara fundamental pro Galo. Se tiver a condição de trazer o Edenilson, trazer o Patrick e ficar com o Jair, ótimo. Até mesmo porque, se existe muita dificuldade pra contratar, se o clube tá sem dinheiro pra contratar, talvez a manutenção seja mais fácil. E ele, inclusive, tem contrato com o Atlético. Na sua opinião, é do Panze. Vem o Edenilson, possivelmente o Patrick. Jair ficou sem espaço, deve sair do clube ou fica com ele, Edu? Agora, formalmente, boa noite, Edu Panze. Tudo bem, Léo. Um abraço, um abraço pra quem tá ligado na turma do Bate-Bola. Acho que depende muito do que o Atlético tem de situação financeira, né? Tá fazendo investimentos. Por mais que tenha entrado dinheiro no caixa, com as saídas do Nath, do Keno, do Guga, o dinheiro saiu também. Com a vinda do Edenilson, outras possíveis vindas. E eu acho que o Jair pode ser um peso até financeiro. Se o Atlético consegue fazer um negócio ou envolvê-lo numa troca, se caso o Jair não vá ser aproveitado no clube, mas o Atlético não falou isso. Eu acho o Jair muito bom jogador. Não descarto. É uma titularidade dele, mesmo com a chegada do Edenilson. Acho que tem potencial pra disputar posição, sim. A gente tem que lembrar das duas temporadas do Jair, né? Não só o 2022, que foi ruim dele, boa parte do time. Mas o 2021, ele tava em todas as seleções do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da temporada de 2021. Então, é um ótimo jogador, um ótimo meio-campista. Mas é aquela história, Léo. Quanto mais gente qualificada no elenco, melhor. Melhor pro clube e melhor pro técnico. Mas tem o lado financeiro. Às vezes não dá pra ficar com esse tanto de gente qualificada no elenco.